Toca o berrante, seu moço! Salve rapaziada! Aqui quem fala é o botãozinho. Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui pra fazer uma denúncia aí, certo? Porque, mano, eu sou contra hack, eu sou contra bug do jogo, sou contra bug de sistema, tá? Porque eu quero melhoras do jogo. Beleza? Então, eu vou fazer um report aí, rapaziada. Desse cidadão aqui, ó, que tá praticando bug no Mobile Legends, tá? E isso aí, galera, é inevitável. Esse senhor aqui, o senhor Búfalo, ele tem canal no YouTube, por incrível que pareça, né? É até engraçado, tá? Você entra aqui, ó, e checar aqui no perfil dele. E, mano, ele aqui, galera, ele tem partidas do Kaled, tá, rapaziada? Deixa eu tirar uma print aqui. Ele tem partidas do Kaled, certo, rapaziada? Já ficou 3 barra 10, já. O senhor Búfalo praticando bug aí no Mobile Legends, tá, rapaziada? Então, eu vou tirar a print aqui dele aqui, que eu vou reportar ele pelo saque. Vou mandar o link lá pra Mountain, que esse cara aqui anda praticando certo bug. Copiei até aqui o ID de batalha dele, tá, rapaziada? O senhor Búfalo ainda, que além de praticar bug, ficou 3 barra 10 e perdeu pra um Saber. O Saber ficou MVP contra, beleza? Então, senhor Búfalo, eu acho isso errado, tá? Como eu fiz muita coisa errada e o senhor Búfalo falou muito mal, meu, da comunidade. Então, aqui tá reportado o Búfalo. Vai ser reportado pelo saque, certo? Porque todo mundo sabe que é proibido fazer bug, tá, no Kaled. O Kaled não tá disponível pra comprar, beleza? Aquele link lá do YouTube, vou mandar lá pra Mountain também analisar, pra ele tomar ban de 30 dias aí, porque é proibido praticar bug no jogo. Todo mundo sabe disso. Eu sou contra praticantes de bug, de hack, de tudo mais aí, tá, rapaziada? Então, o bug já foi corrigido pela Mountain. Vou reportar ao senhor Búfalo e ele vai pagar aí pela prática de bug aí, no mínimo, ban de 30 dias, beleza, rapaziada? Então, é nóis. Fiquem com Deus. E é isso, mano, tá? Chega de hack, chega de bug, chega dessas coisas aí que estão fazendo aí no Mobile Legends. Vamos melhorar o jogo aí, beleza, rapaziada? É nóis, um forte abraço. E já tá na clássica jogando com o herói, tá? Eu não duvido nada, esse cara vai jogar ranqueado aí, tá? Eu já peguei todos os dados do Búfalo, reportei ele pelo saque, certo? E... Com certeza ele vai tomar punição. Porque... Por que ele vai tomar punição? Por que? Por que vocês acham? Por que vocês acham que ele vai tomar punição? Por que? Porque ele tá praticando bug, e bug é errado, certo? Então, rapaziada, eu não sou a favor de... Isso, mano, ele tá bugando o jogo. E isso é errado. E se uma coisa é errada, tem que tomar punição, certo? Então... O... Deixa eu bater o caçar aqui, se esse cara me roubar o problema. Então, eu sou contra. Não sou a favor. Certo. Eu já bati o caçar aqui. Resetou, não tem problema. Faço, depois faço de novo. Um golpe fatal é mais do que suficiente. E é isso, mano. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Vocês acham que é certo? Vocês acham que é errado? Vocês acham que tem que reportar mesmo? Porque tá acabando com o jogo? É uma prática de bug feia? Não recomendo. Tá? Tanto é que... Eu falei pro dono dessa contra aqui, tá rolando um buco. Falei pra ele não comprar. Senão vai tomar ban e tal. Foi por isso que eu reportei o cidadão. Sai daí, amigão. Boa. Por isso que eu reportei ele. Deixa eu ligar o meu computador aqui, mano. Os caras tá querendo brincar aqui na minha jungle. Tem que... Alkaled aqui. Outro que praticou o bug aqui, ó. Tem que reportar esses caras, né? Saí, 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 saí. Saiu? Nice. Deixa eu entrar aqui na frente aqui. Ah, ele deu para o último e eu peguei o primeiro. Tá bom, pelo menos eu peguei o buff. Então, rapaziada. Espero que vocês não pratiquem essa besteira aí. Certo? Porque depois... Se você tomar report, igual com certeza o Buffalo vai tomar. Depois o nego vai vir aí e vai ficar chorando aí, tá? Vai falar... Depois o nego vai vir falar, chorar. Daí não tem mais o que fazer. Eu sou contra essas coisas. Não sou a favor. Até porque eu já fui muito punido por violar bugs do jogo. E não é certo, velho. Então, se não é certo, tem que reportar. Espero que vocês reportem também. Certo? Sozinho é outra palavra para esplêndido. A sorte favorece os corajosos. Não é o Uber. Uber não bateu ninguém. Então, mano. Se não é certo, não faça. Vou recuperar o que eu mereço. Comenta aqui embaixo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Fica por dentro aí do mobile. E aí, gente, prazer. Eu falo isso, por bem de vocês. Não adianta vir criticar e falar besteira e tal. Eu falo isso, mano. Pra vocês não fazerem. Pra depois não levar a banho de 30 dias, mano. Porque se levar a banho de 30 dias, você não vai conseguir logar na outra conta. Você vai ter que zerar os dados do jogo. Você vai ter que fazer um monte de coisa aí que você nem queria. Depois você vai se arrepender. É isso. É isso. Tá bom? A sorte favorece os corações. A morte está livre. O inimigo já foi destruído. Recomenda de backup. e nasceu o buff dele aqui ó e aí colega on vai correr não se eu não quis invadir meu buff não é isso não quis invadir meu buff agora fica sem buff sozinho ela não é própria para esplêndido opa nada mal quem eu quiser voar eu acho que eu ia conseguir pegar e aí mano cara é a gente chega aqui parceiro melhor do que brincar com o e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai caramba velho, dei oito assistência, boa mano, você só vai contra a Kaled agora por causa desse bug aí velho, eu recomendo reportar todos os Kaled do jogo esses players precisam ser parados velho as espadas refletem intensamente quem eu quiser matar o ult está pronto acho que vai demorar para dar essa um pouco não é o buff eu não estou usando mais o emblema de gold porque o ling tem um early muito fraco vou recuperar o que eu mereço nossa senhora quadra um golpe fatal é mais do que suficiente o guarda alcançava para o blue tá rapaziada estou fazendo mais esse vídeo mesmo para esclarecer um pouco vocês aí desabafar um pouco porque cara o cara não pode ser um youtuber e fazer o que ele está fazendo divulgar bug então isso é totalmente errado certo ah Mutum mas é bug do jogo mas quem pratica bug do jogo é errado velho entendeu se a empresa se a empresa monta um pack ele praticando bug com certeza ele está banido porque ele tem que reportar para o sistema da monta ou não para divulgar no canal dele entendeu é errado então tenhamos e convenhamos tá errado e se tá errado tem que tomar report nada é melhor do que brincar com você então The travelling Eu estou com a marcha, eu estou com a marcha Eu estou com a marcha Eu estou com ele Sim, sim rapaziada, eu recomendo aí vocês também reportar o búfalo, tá? Eu peguei o ID de batalha dele aqui certo, já reportei já enviei todo o relatório enviei o link do canal dele enviei tudo pra montar porque porque o que é errado é errado né meu parceiro, opa ai, vai matar eu ainda, matou eu roubei eu roubei o búfalo dele estoura o carro, meu deus, faça do lado ai ai, que ministério é peludo, motou fazer um confronto depois do crítico aqui não, não é confronto não de jeito nenhum vamos lá no set mais matafá que o cara já tá no Lorde velho nada mal nada mal nada mal sozinho é outra palavra para explain isso aqui que é player eu gosto bom eu gosto de player sim, ó seu Lorde, mague Lorde an ally an ally has been slain an ally has been slain an enemy has been slain a enemy has been slain blush Não deu para pegar, tem até um buff dela ali, Fanezita. 23 assistências em 13 minutos, jogou bem Rubi, GG. Então é isso rapaziada, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se inscreve no canal e ativa a notificação, é nóis.